Bloco do Palinho Recentemente, o Google foi condenado, em primeira instância, a fornecer os dados de acesso e do dono do e-mail utilizado para enviar mensagens ameaçadoras a dirigentes do São Paulo. Trata-se do famoso caso do hacker, que alega ter invadido servidores do Tricolor e, desde então, tem espalhado documentos do clube pela internet. Em recurso, porém, acolhido pela justiça, o Google comprovou que a conta foi acessada do exterior, mais precisamente do leste europeu. Por conta disso, impossibilidades técnicas e diplomáticas impedem a sucursal brasileira de cumprir a ordem, antes deferida. Em tese, o São Paulo, se quiser elucidar o caso, terá de fazê-lo a partir do exterior, ainda assim, sem a certeza de que terá êxito na empreitada. Em tese, o São Paulo, se quiser elucidar o caso, terá de fazê-lo a partir do exterior, ainda assim, sem a certeza de que terá de fazê-lo a partir do exterior, ainda assim, sem a certeza de que terá de fazê-lo a partir.